Então qual é a solução para esse conflito entre Israel e Palestina? Dois estados para dois povos? Bom, Marcos Férez falou sobre isso, ele é um palestino que vive no Brasil e ele discorda dessa situação e ele quer uma outra solução. Se liga no que ele vai falar e depois me diz, você concorda com ele? Você acha que ele tem razão nessa solução? Qual seria a sua solução para o conflito? E mais, o Marcos ainda acusou os sionistas de serem um exemplo de ultranacionalismo para várias outras regiões do mundo. Então assista esse vídeo até o final e depois deixe seu comentário. Vamos para o vídeo. Enxerga como sendo a solução... Eu sei que você falou sobre isso, mas meio que é um passão. Eu queria que você falasse assim, pô, eu acho que a solução é essa por causa disso, disso, disso. E por que não é viável de fato? Aí você pode se aprofundar nessa questão de dois estados. Tá, bom, que se registre. Essa é exclusivamente a minha opinião pessoal. Sim, sim. Até porque é muito complexo. Boa, muito. Não, é muito complexo. Eu acho que o conflito não é complexo, ele é simples, ele é muito claro, ele é colonização. Existe vídeo de meio opressor, mas o debate todo é. Dito isso, o que eu acho que é a solução é simples. Na verdade, antes de falar... Eu não te falei... Não, não, obrigado. A minha solução... Na verdade, para entender a solução, é preciso entender o problema, a causa. Qual é a causa do problema? O sionismo. O problema não são os judeus, não são os palestinos, não são os cristãos, não são os muçulmanos, não é não sei o que, não é... O problema é o sionismo. Porque o sionismo é uma ideia, é uma ideologia essencialmente racista e supremacista. Ela pressupõe supremacismo étnico, supremacismo religioso, militarização. O sionismo só conhece a linguagem militar. O sionismo se funda no militarismo, se funda num princípio de colonização de 200 anos atrás. O problema está no sionismo. O problema está na própria ideia de querer construir um país, um lar nacional, para um grupo étnico específico. Tinha aquele slogan antigo do Brasil, Brasil país de todos, né? Olha que coisa simples, ao mesmo tempo que tão poderosa, né? Dá mais um país como o Brasil, país que tem indígenas, tem negros, tem europeus, tem asiáticos, tem gente de tudo que é lugar do mundo. Brasil um país de todos, simples assim. Ninguém tem dúvida do caráter desse Estado. Ele pode ter vários problemas. Mas ninguém tem dúvida de que, pelo menos em ideia, na prática talvez não seja bem assim. É óbvio que existem grupos privilegiados etnicamente no país, financeiramente, socialmente, tudo mais. Mas pelo menos o Estado se presume igualitário. O sionismo e o Estado de Israel, não. O sionismo e o Estado de Israel se presumem e existem para defender o supremacismo étnico religioso de um grupo específico. a exclusividade dos direitos, a exclusividade da cidadania, a exclusividade da vida. Isso é o sionismo. Esse é o sionismo, né? Então eu acho que se a gente entende que o sionismo é o problema, a solução é o quê? O fim do sionismo. E o Estado de Israel, ele é o nome fantasia do empreendimento colonial sionista. Nessa vibe CNPJ mesmo. Israel é o nome fantasia de um projeto colonial, de um empreendimento colonial. A solução para mim é simples. O que sempre foi. Uma Palestina, um Estado binacional, multiétnico, democrático. Democrático de verdade. Uma pessoa, um voto, sem democracia para um grupo específico. Democrático, políticas de reparação para os palestinos, evidente. O mais importante de tudo, direito de retorno dos refugiados. Acabou. Acabou. O fim do sionismo e o fim do Estado de Israel é o fim do supremo. Os estrangeiros, os que vieram colonizar, podem ficar na Palestina. Essa é a dúvida? Podem ficar. Ninguém vai jogar ninguém no mar. Podem ficar na Palestina. Acabou. Uma Palestina, um Estado democrático, binacional, multiétnico, política de restauração aos palestinos, direito de retorno dos refugiados. Que a Palestina seja um modelo. A vitória de Israel e a manutenção do sionismo. Israel é modelo para outras sociedades no mundo. Na Hungria, sociedades extremamente racistas, com ideias supremacistas. Para a Índia, que basta ver, a Índia vive uma crise hoje do supremacismo hindu. Bizarra. E Israel é a escola disso. Os métodos do Ski Israel... Para passar um pouquinho. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o like. Então agora pode continuar o vídeo. Tem para manter um apartheid, para manter um culto supremacista, para se legitimar e se defender das crises. Falar, opa, isso é antissemitismo? Os hindus já fazem a mesma coisa. Opa, isso é anti-hinduismo. Eu tenho todo o direito de perseguir os muçulmanos aqui. Isso é da minha cultura. Se você está criticando, isso é anti-hinduismo. Então Israel é um exemplo, um modelo e uma escola para outros regimes. Racistas, supremacistas, ditatoriais, opressivos. E a vitória de Israel é uma lição para o mundo de que sim, você pode criar um culto racista e supremacista. Que você pode subjulgar uma população específica ao seu bel prazer. Que todo mundo vai achar lindo e vai aplaudir. E a derrota disso é um exemplo, a superação do sionismo e a superação do racismo institucionalizado e do supremacismo que rege Israel, é um exemplo, que a Palestina possa ser exemplo para o mundo de integração multiétnica, binacional, cultural. Que o berço das três religiões monoteístas mais importantes do mundo e das religiões mais disputadas, com uma história tão imbricada, conjunta e ao mesmo tempo tão apartada pelo sectarismo, que o lugar que é sagrado para essas três religiões, seja esse um exemplo de referência de convivência global, de modelo de sociedade. Eu acho que essa é a questão. Dois estados é impossível? Poderia ser dois estados, eu não acho que nem seria justo. Em dois estados eu continuo sem poder voltar para a casa da minha avó. Não é isso que vai definir a guerra ou não, não é superpessoal, mas no fim das contas é isso. Vai continuar havendo uma população que foi expulsa, que vai ser restrita e o mesmo vale para eles. Porque os judeus andam em Ramallah, por exemplo, que venham. Por que não? Por que a solução passa pelo fracionamento de uma terra historicamente única? Por que a solução passa pela segregação de dois grupos específicos? Se convivíamos antes, antes dessa ideia racista e supremacista chamada sionismo, essa ideologia colonial europeia, vivíamos todos integrados. Como alguns imbecis gostam de falar por aí, que o sonho deles é comer homos em Beirute, depois ir de carro para Jerusalém e não sei o que lá, esse tipo de propaganda tosca e grosseira. Ora, acabe o sionismo, isso voltará a existir, porque você não está descrevendo um mundo novo. Você está com memória de um passado que existia antes do sionismo. Então a solução só pode ser uma. O fim dele. O fim do sionismo. O fim do supremacismo. Todo mundo pode ficar, ninguém vai jogar ninguém no mar. Eu acho que assim, se você não acredita numa possibilidade dessa, não você pessoalmente qualquer pessoa. Se você não acredita que é possível resolver uma questão de décadas, séculos, a partir da integração entre as pessoas, bom, então eu acho que a gente, quanto humanidade, já expirou nosso tempo. Cai o meteoro, o que quer que tenha que acontecer, vem uma nova pandemia e nos varra enquanto humanidade, porque a gente não tem mais para onde evoluir. se a gente não é capaz de dividir uma fração de terra que é menor que qualquer estado desse país, sei lá, talvez seja um pouco maior que Alagoas. Então a gente está fudido da humanidade, sinceramente. Acho que a gente não tem para onde ir mesmo, não tem como evoluir. Se a solução é o fracionamento, eu estou confundido. É, bom, é uma solução, assim, é difícil, né? Porque eles teriam que abrir mão também, os israelenses teriam que abrir mão do que eles têm hoje, né? Para abrir, tipo... É difícil abrir mão do próprio privilégio, né? Não, sim. Domínio territorial, estou falando mesmo, de fato, né? Hoje o domínio territorial de uma certa parte é de Israel, né? Então eles teriam que abrir mão disso para a Palestina, que já... Enfim, dentro de todo esse contexto histórico eu já entendi, mas eu estou falando do contexto prático, né? É difícil. Qualquer um abrir mão do seu território que hoje é estabelecido, digamos assim, é difícil, né? Não é fácil, não é uma solução fácil. Você falou que é fácil, mas não é tão fácil. Por que isso é abrir mão? É abrir mão do território? Ninguém está querendo tirar ninguém do território. Eu sei, mas não é do comando do território, exatamente. Então vamos lá, acho que tem uma diferença, porque se você é abrir mão do poder e é abrir mão das próprias premissas, de premissas supremacistas e racistas, então no fim das contas, porque se, ué, não tem quem goste de dizer que tem árabes no parlamento e que não pode, Israel não pode ter um presidente árabe? É, em tese, em tese pode. Israel não pode ter... Por que que... Cara... Eu não estou julgando não, você pode ver isso que é difícil. É porque pra mim é tão absurdo essas ideias. Você se fala perto do mic. Ah, perdão. Essa ideia, por exemplo, da democracia judaica, isso é um absurdo. O que que é isso, sabe? Uma ideia de que a democracia... Então no fim das contas, eu não acho que seja sobre abrir mão de território, é sobre abrir mão do supremacismo. Do domínio político, digamos assim, talvez. Mas eu acho que... Do poder, do poder, como você falou. Como você falou. Aí você acha que eles vão abrir mão do poder com o fato... Ninguém abre mão do poder, cara. Ninguém abre. Eu acho que é possível. Até porque essa alternância de poder... Cara, o Líbano tá... O Líbano é um país muito problemático, tá? O Líbano tem uma outra natureza de conflitos internos, de sectarismo. Não sei se você sabe muito bem como funciona ali o Líbano. Nunca trouxe um libaneiro de outra situação. Cara, não. E eu nem sou a melhor pessoa, tá? Mas assim... Não, mas a gente vê alguma coisa. O Líbano, ele tem um grupo... Um grupo cristão muito grande, tá? Cristão maronita. Eles foram protetorado francês. Na mesma época que a Palestina era um protetorado inglês. Os franceses eram uma coisa que... Sabe? Então, historicamente, o Líbano tem uma questão cristã, muito forte e tal. Isso culminou, inclusive, em guerras. Guerra civil do Líbano e tudo mais. O Líbano é um país que tem um equilíbrio muito delicado. Eu não vou lembrar agora quem senta em qual cadeira. Mas, cara, tem que ser um muçulmano sunita aqui. Um cristão maronita ali. Um muçulmano xiita ali. Isso tudo dentro de uma série... Um lego, né? É, dentro de uma série de cargas. O primeiro-ministro tem que ser isso. O presidente tem que ser aquilo. O diplomata tem que ser aquilo. Enfim, né? Você vai colocando ali várias cadeiras que vão fazer uma coalizão de poder equilibrando vários agentes. É um equilíbrio muito delicado. A guerra civil do Líbano durou décadas, assim, sabe? Vira e mexe da merda. Tudo bem, sabe? Mas, assim... Nenhum grupo implementa supremacia em relação ao outro lá. Então, eu com certeza acho que seria muito difícil um equilíbrio de poder na Palestina que seja justo. Mas é pedir demais que seja justo, pelo menos, ou que a gente tente fazer algo justo? Não, pedir não. Ué, eu acho que essa é a questão... Isso, na verdade, assim... Talvez até a maneira que você abordou seja a senha da compreensão desse conflito. Se é tão difícil resolver dessa forma, é porque um grupo não quer abrir mão do poder. Então, não é difícil que esse grupo esteja certo, né? Não, não, mas então... Mas eu tô dizendo de uma forma geral. O poder cega as pessoas. E eu acho que nem Israel abriria a mão do poder, nem a Palestina, né? E eu acho que... Não é... Eu falei que eu não ia me posicionar, mas eu tô dizendo o seguinte. Não é difícil você imaginar que um grupo político ou um grupo que tenha poder queira abrir mão desse poder. É isso que eu quero dizer, entendeu? É... Em todos os lugares do mundo, em todos os povos, em todos... Você falou de um exemplo legal, de um quebra-cabeça, né? Que é montado. Mas sobre uma unidade do Líbano, né? Não existiu, tipo... Existem, sei lá, povos e tudo. Porque a complexidade geopolítica do mundo é bizarra, né? Que você viu ali, por exemplo, a União Soviética, que depois separou a Iugoslávia, que depois separou pra Sérvia e Montenegro, que depois separou pra... E vai! E assim, eu tive o Petkovic aqui. Falei com o Petkovic aqui. Cara, é... E dentro de cada povo, cara, você vai dividindo, vai dividindo. Então, assim... Eu não tô dizendo que é certo... Não tô dizendo que é certo isso, mas eu tô dizendo o seguinte. A complexibilidade de... A complexidade... De povos, assim, de quantidade de povos e... Dentro de países, de uma forma geral, é muito grande. Então, ninguém quer abrir mão do poder. E acho muito difícil. Apesar de ser uma solução simples, na teoria, na prática envolve abrir mão do poder. E aí eu acho que ninguém vai abrir mão do poder. Então, pra uma solução prática... Aí, não sei. Não sei se essa seria a mais prática. Confesso a você. Posso te dar um último pitaco e talvez seja o meu último mesmo, até pelo horário. O horário é contigo. Comigo eu tô de boa aqui. Não, não, eu acho que... O Gabriel, talvez. Preciso começar a pensar em... Tá. Mas, cara, meu último pitaco sobre isso é o seguinte. Eu concordo. Muito difícil. Não sei se você acompanhou, porque, enfim, né? Mas Israel tá numa... Aliás, é muito conveniente que tudo tenha acontecido agora, porque Israel está numa crise da democracia... Ah, eu vi isso. Perdão. Da dita democracia deles, que é gravíssima. É, tô dizendo que o Benjamin Netanyahu vai ser preso quando sai do poder, né? Já tava. Os caras estavam fazendo protesto. Mas é isso. Também é uma sociedade... Mesmo os progressistinhas lá de Israel... É uma sociedade que não quebra... Ah, a galera muito... Ah, o Netanyahu é horrível e tal. Conjunou sendo uma galera que não abre mão do supremacismo, da ideia sionista, de um Estado judeu e tudo mais e tal. Que é uma vulgaridade absurda, né? Mesmo mais progressista, legalzinho, de esquerda e não sei o que lá, que se diz sionista, não abre mão dessas premissas. Tudo bem. Então, concordo que é muito difícil, porque mesmo a galera mais... Que talvez fosse possível conversar... Porque o Netanyahu é um nazista, tá? Palavras objetivas, né? Mas tem setores moderados, entre grandes aspas, lá em Israel, que seria possível conversar. Eu não acho, porque continuam apegados a uma ideia de supremacismo racial e étnico. Mas, vamos supor que se estabeleça a solução de dois Estados, tá? Aí deu para os palestinos lá o Estado deles, talvez a gente não fique 100% feliz com tudo, mas a gente vai... Ah, ninguém vai ficar... É, a gente faz o nosso puxadinho, faz ali, bota um reboco e tal, um vasinho na janela, fica lindo e tal, é o nosso cantinho. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente vai se resolver bem. Vai se integrar com o mundo árabe, vai poder gerar uma economia interessante. Sabe o que eu acho que vai acontecer com a sociedade israelense? Eu acho que a sociedade israelense vai entrar num processo de autofagia completa, porque eles têm as próprias contradições internas. E a contradição externa está justamente entre esses grupos mais progressistas, mais seculares, laicos, que acreditam numa democracia liberal, e grupos ultra-fundamentalistas, que fazem parecer os fundamentalistas muçulmanos, parecer brincadeira de criança. O nível de fundamentalismo que atravessa a sociedade israelense, setores da sociedade israelense, que são justamente, principalmente, os colonos, os colonos são gente messiânica, que tem umas premissas religiosas absurdas. O que eu acho que vai acontecer se não for freio... Por isso que eu estou falando que o sionismo destrói tudo. O sionismo... Daqui a 50 anos tu me cobra isso. Se se separar e tudo mais, o sionismo vai fazer o Estado de Israel, seja ele depois da paz com os palestinos, entrar em um processo de autofagia em que vão se destruir. Ou vai virar um Israel cristão, judaico, ultra-fundamentalista, porque provavelmente a turminha progressista, liberal, super descolada de Israel vai na mesma hora pegar a dupla cidadania que tem, vai voltar para Nova York, Paris, Amsterdã, e Israel vai virar um Israel cristão ultra-fundamentalista num processo de autofagia violento. Por quê? Porque o sionismo vai terminar nesse caminho. Esse é o ciclo do sionismo. O expansionismo... Israel sobrevive enquanto sociedade porque tem um inimigo externo, os palestinos, e porque tem objetivos externos a concluir. Quando esses assuntos se terminarem, a ideologia racista, supremacista, messiânica, ultra-violenta e militarizada vai se voltar para dentro e vai ser uma autofagia bizarra. Na próxima encarnação você me cobra. Cara, eu não sei, porque aí é futurologia. Da mesma forma, eles afirmam que se isso acontecesse ia entrar um Estado Islâmico da vida lá na Palestina, ia dominar e tudo mais. Então, assim, é futurologia. Eu acho que o caminho tem que ser nesse momento resolver o conflito, pelo menos conflito, sei que você não guarda essa palavra, mas enfim. Aconteceu-se essa fogo, que inclusive foi votada, acho que na ONU, acho que os Estados Unidos disse não, né? Parece que foi o único que se opôs. Teve abstinência, teve uma maioria do sim, mas os Estados Unidos foram... Ah, um veto do outro. É. Os Estados Unidos vetou do Brasil, a Rússia vetou dos Estados Unidos, os Estados Unidos vetou da Rússia, e assim a gente vai matar os palestinos. Então, eu acho que isso tem que parar, o principal é isso, parar e aí depois que parar isso aí, tentar resolver. Tem que ser resolvido essa porra, vai ficar o quê? Cem anos, duzentos, mil anos? Porra, em algum momento isso vai... Tem que resolver. Tem. Eu acho que é isso, entendeu? Quando você... Ó, o primeiro link na descrição é o curso do PT Jordan YouTube sem aparecer pra você que quer ganhar dinheiro com o YouTube aparecendo ou não. Pra quem não sabe, o Peter tem um canal com 13 milhões de inscritos. Na verdade, tem vários canais. Esse canal principal dele tem 13 milhões de inscritos e ele dá todas as dicas de como você pode crescer. Depois que a gente fez o nosso... o curso, o nosso canal subiu de 40 mil pra 170 mil, não para de subir até hoje. Então, eu recomendo. Primeiro link na descrição. É só...